Vamos hoje de misto quente a cavalo, tá? É um misto quente de forno, assado, né? Com ovo em cima, com ovo mole em cima. Completinho, tá? Calórico, mas completinho. Pra começar o dia numa boa. Vamos lá que eu refoco no forno como sempre. Vem! Então, né pessoal, fatia de pão. Vai pegar um cortador ou um copo, tá? Com a borda fininha e vai fazer isso aqui, ó. Só pra tirar esse pedacinho. Aí vem com outro pão. Coloca esse por cima, ó. Aí eu tenho um. Aí Você vem com mussarela, tá? Presunto. Misturada. Colocou a outra fatia que tava com um furo aqui. Dá uma apertada. Apertada pra compactar o negócio aqui, ó. Pra não ficar nenhuma abertura. Pra não ficar nenhuma abertura do lado aqui, ó. Porque a gente vai colocar o ovo aqui agora. Ó. Colocou o ovo aí. Apertou bem pra não começar a vazar, né? Colocou uma forma aqui normal. Dá uma untada com margarina pra não colar, né? Coloca o seu. O seu misto acabado aí. Coloca mais um pouco de queijo do lado aqui, ó. Olha lá. Vamos levar para o forno e daqui a pouco a gente volta. Olha aí pessoal, dá uma olhada. Esse é o nosso misto quente acabado. Queijinho torradinho, ovinho no meio, misto quente com ovo molinho no meio. Não tem comparação, né? Acabei de acordar e ver que ele fica para o cantinho embaixo. Vamos mandar ver. Ovo passou um pouquinho, vai no gosto depois, tá bom? Beleza? Bom dia e até a próxima. Fui!